Policiais civis da 8ª Subdivisão Policial prenderam na manhã do último sábado uma mulher de 33 anos. Ela é acusada de ter participação em furtos e roubos de caminhonetes aqui na nossa região. De acordo com informações da Polícia Civil, ela revendia objetos que estavam dentro das caminhonetes. Eu conversei com o delegado aqui da 8ª Subdivisão Policial, o delegado Gilson Matos, que é delegado operacional, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Vamos acompanhar. Perfeitamente. Sábado, dia 13, em continuidade à Operação Start-Stop, foi presa uma feminina de 33 anos, em que a participação dela nesse crime, que ela atuava juntamente com o rapaz que foi preso no início dessa operação. A sua função era o quê? Quando o indivíduo furtava a caminhonete, os itens pessoais que estavam lá eram vendidos por ela em seu brechó aqui em Paranavaí. Então, vista essa situação, a Polícia Civil representou pelo mandado de prisão preventiva de busca e no local foi visualizado que ela estava em Porto Rico. Então, a equipe se deslocou até a cidade de Porto Rico e afetou a prisão dela. Ou seja, ela tinha participação em massa nesse processo então, mas ela tinha participação nos furtos das caminhonetes também? Sim, ela tinha conhecimento de que esse rapaz, até porque era namorado dela, praticava esses furtos de caminhonete inclusive, e um deles ela estava lá. E daí ela se aproveitava que nas caminhonetes havia esses itens pessoais, bolsa, sapato, calça, e revendia, vendia esses produtos em seu brechó. Então, ela tinha ciência desses furtos e ainda praticava o crime de receptação qualificada. Ela segue presa? Sim, ela segue presa e está atualmente à disposição aqui do Poder Judiciário.